Oi gente, queira deste canal? Então, nesse domingo chuvoso aqui em Santa Catarina a gente bota chuva nisso A Amanda resolveu vir aqui rapidinho, gente, passar uma dica pra vocês Imperdível, tá? Por que que a Amanda diz isso? Porque assim, ó, hoje nós ainda estamos disponibilizando, né, vendas de pack De pastas e coleções, mas nada é garantido que daqui mês que vem ou sei lá, daqui a uma semana a gente vai estar vendendo, né? Então mesmo que você não tenha uma máquina de bordado, mas que você almeja alcançar isso na sua vida Compre, compre a oferta que a Amanda está aqui pra oferecer pra vocês, meus amores, tá bom? Vocês têm vindo, né, vocês têm visto que a gente tá voltado mais pra costura, mas não fiquem tristes Porque muito em breve eu vou trazer muitas novidades, coisas que realmente vocês vão amar, gente E é no bordado, tá? Inclusive com coisas infantis, tá? Almofadas infantis, nós vamos fazer tapetinhos lindos pra fazer pra quarto de bebê, tá? Ah, muita coisa bonita, tá? Inclusive até de repente eu tô pensando em fazer um panô Daqueles lindos que a gente faz aqui de bebê, coisa que eu tô procurando trazer coisas que realmente não tem na internet Desculpa, não tem na internet ou que não tenha aí no Brasil Gente, a Amanda veio hoje oferecer pra vocês, tá? É uma pasta, ou seja, é uma pasta com 500 matrizes Que inclusive você pode contar pra saber se tem 500 matrizes lá dentro, tá? O que que vem nessas matrizes, o que que vem nessas coleções, Amanda? Quais são essas matrizes? Por que que tu não mostra imagem pra nós? Bom, vocês sabem que aqui na internet hoje em dia é tudo fake news, né? Tem muitas pessoas que você bota aqui a imagem, pronto Aí daqui a pouco tem um monte de gente querendo vendê-las também, né? Ou seja, vem aqui, compra a pasta de mim e depois pega e vende lá nos grupos Que eu sei que tem gente fazendo isso, né? Que tem muita gente que compra de mim e depois revende, né? Aí depois o meu nome é que fica rolando por aí Essa oportunidade é pros... Os fofeques do canal Arte Costura Então vamos lá, gente Ursinhos Frames Aqueles frames maravilhosos que tem aquele... Aquele ursinho Em volta daquele ramo, tá? É... Bebês Diversos Dentro da pasta diversos Vai ter muita coisa voltada pra fraldas, tá? Batizado Bordados que são voltados pra batizados É... Barrinhas Aquelas barrinhas bonitas que você pode estar fazendo Tipo no canto É... Da... Fraldinha de boca, né? É... Ou até mesmo nos cantos da fralda grande Porque a gente tem que ter imaginação, né? A gente tem que ter... É... Outra coisa Que vai ter bichinhos Aqueles bichinhos lindinhos Que muitas vezes as pessoas falam de safaris, né? Bichinhozinho apliques também Vai ter aplique e muito mais Gente Qual é o valor? Eu vou falar o valor pra vocês Porque pensam... Pensam bem, gente Divide 500 matrizes Divide Você vai... Você vai pegar aqui 100 reais E divide por 500 Para vocês saberem o quanto que vocês vão pagar cada matriz Eu não vou oferecer porcaria Porque eu nunca ofereço Eu só ofereço coisa top The best in the world Só coisa boa Então assim Corre lá, gente Porque só pra 20 20 pessoas É isso mesmo Só pra 20 pessoas Eu vou disponibilizar Essa pack Essa pasta de coleção Com 500 matrizes Todas em PES Ou PES Como tem muita gente que fala que é PES É PES Que é Arquivos da Brother Lembrando que Pra quem tem o Embord Pra quem tem Outros programas De bordado Até mesmo o PE Design Você converte a matriz Pra sua máquina Mesmo que a sua máquina For uma Singer Se for uma Janome Se for uma Bernina Né A máquina que for Se for uma Elna Porque tem diversas Marcas de máquinas De bordado Você pode estar adquirindo Outra coisa que eu vou frisar Mesmo que hoje Você não esteja Uma máquina de bordado Que você esteja Só uma máquina de costura Lá na frente Você vai precisar De matrizes Lindas e maravilhosas Então aproveita Essa oportunidade Que a Amanda Vem aqui trazer Pra vocês Só 100 reais Gente Não é nada Perto da qualidade Do ISO 9001 Que são as matrizes São 500 matrizes Todas voltadas Pro universo infantil Pro universo Na fantasia Dos bebês Das crianças Né Aquela coisa Maravilhosa Que a gente sabe Muito bem fazer Né gente Se você tem uma matriz Linda e maravilhosa Você vai fazer Um projeto lindo E é isso que a Amanda Quer que vocês façam Que você esteja O diferencial Lembrando que eu preciso Do seu like Gente Não esquece do like Não esquece de compartilhar Esse vídeo também Pode ser compartilhado Lembrando que vai ser Só pra 20 pessoas Infelizmente Se você é um daqueles Queridinho Que vai lá De primeira Dar o like Vai correndo lá Você pode fazer Transferência bancária Tá Nós trabalhamos Com Caixa Econômica Federal E com Bradesco Se você quiser Fazer a sua Transferência Hoje mesmo ainda Né Aí você envia Pra mim Por e-mail Né Eu vou deixar O meu WhatsApp Na descrição Do vídeo E mostrar mais Ou ele deve Estar passando aqui Que é o 47984 324171 E venha Fazer parte Desse universo Da fantasia Que realmente Você não vai se arrepender Gente Porque são matrizes Maravilhosas Me dá vontade De ficar aqui Papiando com vocês O tempo inteiro Tá gente Mas eu tenho Tanta coisa Que fazer Né Eu tenho Realmente Hoje é domingo Mas eu tenho Uma agenda De vários Projetos E várias coisas Que a gente tem Que desenvolver E assim Eu até Tinha pego na mão E acabei Não Colocando aqui Tá Só um pouquinho Aguarda aí Não pula o vídeo Me alcança Aquela sacola Ali Faz Isso Isso mesmo Gente linda Deste canal Gente maravilhosa Que eu sei que tem Aqui Eu vou mostrar Pra vocês Tá gente Guarda lá meu anjo É Nós vamos trabalhar Com pane de copa Já É o próximo tutorial Tá bom gente Col Esse tecido Maravilhoso Eu comprei Só uma faixinha Mesmo Porque é só Pra esse projeto Essas rosas Maravilhosas Tá O tecido E mais Isso aqui Nós estamos Iremos desenvolver Um pano de copa Gente Lindíssimo Que na minha opinião De todos Que nós já fizemos Aqui Ele bate muito Com o de natal Que é um vídeo Mais antigo Que de repente Até posso colocar No final do vídeo Vai ter um egram Um card Pra você ir lá E visualizar Esse pano De natal Que ele é antigo Mas nada é antigo Né É Tudo Ele é A gente repagina Então eu já tô mostrando Pra vocês Que o próximo tutorial Que vai ser uma coisa Lindíssima Gente Não percam Ficam ligados no canal Compartilha esse vídeo Corre lá Tá É só 20 pessoas Que vai adquirir Essa pasta de coleção Que vai ser enviada Pro seu e-mail Gente Tá É Você Ou como é que você vai fazer Você vai entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Né Que eu já passei Mas deve estar passando Aqui novamente E aí a gente começa Uma conversação Você vai fazer o depósito Ou transferência Vai enviar via WhatsApp Pra minha confirmação E daí também vai enviar O seu e-mail Que daí por ele A Amanda E vai enviar Um link do MegaOS Tá É Por que MegaOS? Porque o MegaOS É uma plataforma Que armazena Muitas coisas Então você consegue Enviar E aqui no canal Também tem um vídeo Que ensina A você fazer É Você baixar Suas matrizes Até mesmo aqui do canal Pelo MegaOS Tá Então ou seja O canal tem 50 Estamos indo Para 54 mil inscritos É Tem 54 mil inscritos Aqui no canal É porque realmente Está funcionando Os links Tá Porque todo mundo Consegue baixar E é pelo MegaOS E é a mesma forma Esse link Das 500 matrizes Que custa somente 100 reais Corre lá gente Beijo no coração De vocês Tá E a gente volta A qualquer momento Com esse tutorial Tchau